Bom dia, bom dia, bom dia mais gente. Hoje, segunda-feira, né? Olha a minha casinha que eu fiz para botar os piscitos comigo. Olha quem entrou lá dentro. A galinha. E é você, meu filho, né? Para os passarinhos. Eita, que coisa linda. Fiz um dia muito bom para vocês, um bom começo de semana e hoje tenho as novas ideias que eu vou fazer. Vou começar agora de manhãzinha, para dar um começo e depois continuar no final da tarde, para ver se eu consigo terminar. Vamos ver que ideia é essa. É mais uma daquelas invenções do Golata. Para vocês, agora já desejo um bom dia para todos vocês. Gente, começando as nossas novas ideias, né? Como eu já falei, que hoje eu tinha uma ideia. A ideia é essa aqui. Esse pneu eu cortei. Ele aqui para fazer essa obra de arte aqui. Então, peguei essa madeira, né? Tem esse pedaço de linha aqui. E estou fazendo aqui para fazer, sabe o que, minha gente? Fazer uma cadeia e botar no meio da lagoa, porque é para ficar resistente. A sol e chuva. Aí, muito fácil. Cortei, né? Estou fazendo esse modelo. Aí, isso aqui, botando aqui, esse pau aqui, eu atravesso para segurar o peso. Para lidar daqui de cima, sustentar. E eu vou mostrar como aqui vai ficar. Deixa eu colocar no lugar para vocês verem. Estou colocando aqui, ó. Para ficar bem certinho. E agora, Para ficar bem. Estou parafusando aqui. Essa parte. Para parafusar, para segurar, né? Aqui vai ficar assim mesmo, cara. Aqui, não afundando para dar... Por causa do pau, né? Da mão de força que eu botei. Porque se eu botasse ele no encosto, aí o peso da gente... E aqui, não. Aqui, não tem como você descer. Agora, eu vou fazer o encosto, aqui. Para ficar na vida logo. Quando o acabamento vai ficar chique. E não se acaba mais, não. Esse modelo aqui. Vou fazer agora o modelo do encosto, aqui. E... Dar o acabamento final. Dar geralmente todinho. E passar um verniz, né? Para ficar tudo... Simples. A prega aqui. Parafusar ali. Porque não ficar rodando assim, né? Sentar o meiozinho. Fazer aqui a base. Não sei se eu quero fazer. Eu sou afetado aqui e melhor. Eu vou fazer o encosto. Porque ele tem que ter o encosto. Agora vamos trabalhar no encosto. Vou fazer... Bolar aqui a mente. Para fazer. Aí eu vou colocar isso aqui. Bota ali na beira da lagoa. Aí não estraga, né? Agora é minha, gente. É na hora da gente... Colocar o encosto. Aqui, ó. Coloquei esse. Depois eu vou colocar isso aqui. Pulei um buraco aqui no barroque. E lá. Uma espancada aqui. E agora está na moda. Aqui. Aqui eu vou dar um pênis. Aqui para ele se deixar. Para ficar lá isso. Não. Declinando assim, ó. E a posição eu tenho que sentar e apoiar. Quando eu tiver tudo apregado. Eu estou fazendo descansando. Ao mesmo tempo. E agora. Para dar. Do encosto. Para fazer esse tapa aqui, ó. Aqui. Aqui é a mesma coisa. Eu acho que... Eu vou pensar se o potão está bem também. Ou fique melhor assim. Porque fica bom. Quando a gente está aqui ainda. Para depois. Dar o acabamento. E ficar na moda. Tirei de novo aqui. Essa parte. Daqui. Para colocar essa mangueira. Sempre para dar. Para depois pinchar. Quando eu lixar tudo. O acabamento. Ó. Como fica o acabamento. Já fiz o acabamento. Toda. Com a mangueira, né. É melhor do que deixar assim. E quando você passar o herni. Nele. Aí. Fica tudo. Bem brilhoso. Aqui que vai para pregar essa peça. Agora você vai ver isso. Agora vou cortar outro. Daqui. Aqui. Ou ele já vai. Tira. Aqui. Pronto. Resolvou o modelado. Mesma coisa aqui. Só que aqui eu fazei uns pedaços. Botando as tapas. Para deixar lá. Tudo bem acabadozinho. Nesse. Nesse. Para passar. Nas trevas. Que é uma trevas essa. Você vai ver como é que vai ficar. Fazer um coitinho. Quando ela pregar tudo. Aí vai fazer. De acabamento. Né. Olha. Mudei aqui. Coloquei mangueira. Mangueira de. Uma polegada. Para fazer. O encosto aqui. Da cadeira. Botei tudo. Feito tudo de borracha. Para não se acabar. Só a madeira só. E o ferro ali. Uma fontaninha. Para organizar. Para ela sentar mais. Mas já que ficou com o encosto. Já ficou. Bom mesmo. Para sentar. Isso aqui. Ó. Está vendo? 60. E tem o encosto. Né. Aqui para apoiar. Mas ficou bom. Sem encosto. Pode cair para trás. Né. Já fizemos. Aqui ficou bacana. Aqui você vai botar o pé encruzado. E fica ali. Vendo um livro. Quem gosta. Esses ganchos de palestras. E a gente. Ficou um negócio que não vai se acabar mais nunca. Isso aqui. É borracha. Pneu. Aí aproveitei. Para fazer essa cadeira. Desse estilo. Aqui. Simples. Uma obra de arte. Vou dar o acabamento. Agora aqui na madeira. Nessa aqui. Onde fica. Para ficar mais centradazinha. Pintar. Tá balançando. Aqui na cadeira de igreja. Que tá um pouco mais alto do que eu tá ali. Mas na lixadeira eu vou tirar. E aqui ficou. Também de pneu. Né. E vai durar muito. Porque não se acaba também. Aí pode levar água. Pode levar chuva. Pode levar tudo aí. Né. Sol e chuva. Né. Sol e chuva. Só e chuva. Né. Pode levar aqui tranquilo. Porque não se acaba. Porque é de borracha. Ficou bacana. Eu vou tá ali. Porque ali. Tem uma de plástico. Daquelas de plástico. Mas já tem um bocado quebrada. Porque ela vai ressecando. A temperatura. Que tem. Aí. Ela se foca. Se quebra. Né. E eu vou fazer tudinho assim. Depois vou fazendo. Devagarzinho. Vou fazendo. Acho que o pessoal vai gostar. Não vem? Se gostar. Eu vou fazendo. Pra assentar aqui. Porque aqui fica bem apoiado. Não é macia. Não é toda. Não é dura. E fica bom pra sua palestrada. Pois é isso. Mas já. Já vou dar o acabamento final. Pra você ver como é. Vai ficar lá. Bem chique. Olha ali minha gente. Olha aí. A minha. Ó a minha. Ó a minha de ar de novo. Essa aí. Ficou da moda. Nunca mais vai se acabar. Vai ficar pra friozinho dentro. Coloquei aqui no espinheiro. Tem tudo de plástico. Né. Mangueira. Mangueira de meia. Mangueira de uma. Um pneu. Abri um pedaço ali. E como ele é largo. Eu aproveitei a largura. Pra não precisar botar dois. Quer ver. Passa com dois. Pra você botar no meio. Eu não. Já querei lá bem largo. Aí eu deixei logo só um. Que ficou mais melhorzinho. Botei madeira aqui. Linha. Resto de construção. E ajeitei tudinho aqui. Agora. Eu acredito que aqui. Vai ficar pra eu. Com meus filhos. Com meus netos. Catarãs netos. Com a chaneta. E assim vai pra frente. Porque nunca mais vai se acabar. Né. A madeira ainda demora muito. Mas vou trocar. Aqui mesmo. O pneu não se acaba não. Fiz um encosto aqui. Que eu não mostrei. Né. Um encostozinho aqui. O pneu não se acaba não. Sim. É o vergalhão também. Que passa daqui pra lá. Curei. E coloquei. Assim. O vergalhão. O vergalhão de construção. De três oitavos. Passa aqui. Pra fazer o encosto. Agora. Essa parte aqui. Ficou que nem um. Uma mão de força. Pra segurar aqui. Segurar esse peso aqui. Porque se você deixar sem ele. Ele pode. Afundar né. E aí tá feito. Agora é fazer um bocado desse. Botar aqui no pia. Depois fazer devagarzinho. Porque a. 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 De plástico. Ela quebra. Ela tem um bocado ali quebra a nana. É. Que ela tora aqui as asas. E esse não. Esse aqui não vai terá com retoar nunca. Olha. E tem mais um coxuzinho aqui. Pra ficar aqui ó. Pia. Atrás de mim. A mãe lagoa. E você aqui. Olha lá. Tá vendo aí. Traz aí um caldinho. E você ficar aqui. Lendo aqui um litro. Um livro. Um gibi. Eu gostava de gibi. Do tio Patinha. Uma granada. Junho. Eu e a Evander. Quando gostava que só. Eu comprava um monte. De gibi. E aqui. Bacana. Foi um videozinho. Simplesinho. Só mostrando aqui. Aproveitando. Fazendo reciclagem. Né. Dos pneus velhos. E fazendo essas obrazinhas assim. Quem faz. E é isso que importa. Que Deus abençoe você. Sua casa. Sua família. Seus parentes. Seus filhos. Todo mundo. Valeu gente. Tudo. Me seja abençoado. E que Deus abençoe sempre. Valeu. Fica com Deus. E até o próximo video aí. Se Deus quiser. Eu vou ficar aqui. Nessa grande lagoa. Um pouquinho. E já já vou. Ler o livro. É que dá para ler.